A Maria, eu, todos nós e milhares e milhares de portugueses para receber com um forte aplauso, com um grande abraço e com muito carinho um dos cantores mais populares deste país, Roberto Leal. A Maria, a Maria... Eu fui para a terra, eu vou para a terra da Maria. Que bom, que bom, que bom que eu estou aqui. Obrigado, João Paulo. Obrigado mesmo. Roberto, como é que você se sente? Eu me sinto melhor do que nunca. E aqui não são palavras, aqui são atitudes. O ser humano precisa usar a força que a vida nos oferece exatamente nos momentos mais difíceis. Há um tema que eu coloquei, que faz parte, inclusive, que eu vou cantar, que se chama Bate com Fé. E o que é que é isso? Quando o amor vencedor, quando você começa a ter dores que nunca teve, parecidas com nada que você já teve, você tem que fazer exatamente uma contramão. Você tem que contradizer tudo isso. É um exercício, não é? É um exercício, mas isso é diário. Porque todos os dias nós temos, nós temos essas contramões em nossa vida. Roberto Lial, é importante começarmos pelo início. Para as muitas pessoas que estão daquele lado e que são suas fãs e o acompanham há muito tempo, é importante fazermos aqui um contexto daquilo que se passou e com verdade e na primeira pessoa. Porque é isso que nós queremos aqui, também no Vossa Cine TV. Começou com uma pequena dor nas costas. O Manuel estava me a dizer que o recebeu aqui e já sentia essa dor. Ela não era tão pequena, mas aliado ao que eu acabei de falar, o amor vencendo a dor, porque o Luís Gouxa teve a gentileza, a educação e preparou-se para isso, para ir até mim, sentar-se pertinho de mim, porque eu não podia nem ficar de pé. Porque você fez um mini concerto aqui sentado. Foi exatamente. No meio alto. Certo. Então, todas as pessoas que trabalham comigo chegaram e disseram Roberto, você não devia nem ter vindo. Como é que você vai? Porque tudo aconteceu em Portugal. A hernia estrangulou, eu não podia andar. Então, era uma hernia. Era uma hernia discal. Só que debaixo dessa hernia discal havia outras coisas. Então, foi a hernia discal primeiro, depois aqui na panturrilha também, não é? Entendeu. Exatamente, aqui apareceu essa patologia que vem do sol, não é? Que vem do sol, não é? Portanto, isto é um melanoma? Um melanoma. É um cancro da pele? Exatamente. Mas você exagerava no consumo de sol? Sim. Na tomada de sol? Sempre tomei. Sim. Sempre. Mesmo em tempos em que não se falava dos perigos, dos malefícios do sol. Exatamente. É um hábito meu, principalmente, também lidando muito com o Brasil, um país que tem essa facilidade. Mas chegou uma hora que a coisa fechou. A coisa fechou de um jeito. Quando eu me vi no final, aqui em que eu tinha 14, 15 espetáculos para fazer, ia fazer mais dois Américos, quando me vi em cadeira de roda, o meu filho chegou para mim e o Rodrigo disse, pai, vai embora para casa, pelo amor de Deus, o senhor não devia nem ter vindo. Então eu disse, meu filho, é nesta hora que nós temos que buscar o que não temos, que é o amor. Se eu ficar em casa, eu vou dar todo o tempo, vou dedicar todo o tempo à dor e ela vai ficar muito forte. Temos que ser mais fortes do que a dor. Eu tenho que buscar o que eu não tenho, que é exatamente a alegria e o amor. É fácil? Não é fácil. Eu imagino como é que foi difícil para si, porque agora eu sei, não é? Porque é que estava sentado naquele miniconserto aqui, há um ano para aí, não é isso? Até mais. Eu até penso que foi há menos tempo, foi em 2018, não foi? Foi no ano passado. Foi no ano passado. Exatamente. Portanto, como é que foi cantar aqueles temas todos aqui, não é? Com dor. Mostrando alegria e estando cheio de dores. Isto deve ter sido... Então, aí eu exercício, aí eu exercício ao longo desses anos todos, eu antes de entrar estava pedindo, estava fazendo uma oração com os músicos, então estava dizendo o seguinte, vamos agradecer pelo caminho que Deus traçou para cada um de nós. nós pensamos, na maioria das vezes, que é o fim, mas é o início de uma nova vida. Nós temos, nós estamos neste mundo muito breve, nós estamos... Eu sempre disse isso desde o início, vocês sabem disso. Eu sempre fui um homem de muita fé e um homem que me entreguei sempre às leis de Deus, mas consciente. Não é aquela pessoa que... Ah, tá, tá. Porque uma coisa é falar em Deus, outra coisa é saber que Ele existe. E contar com Ele. E segurar na mão dEle e senti-Lo. Porque essa coisa de Nossa Senhora não sei quem, não sei o que é que está falando, rezar o mais depressa possível para acabar o mais rápido possível, para ter missão cumprida. Pai, nós está em Nossa Senhora, não adianta nada. O que adianta é você ter a consciência de que existe uma lei divina que protege a todos nós, porque a lei do homem está muito a seu favor. Mas então como é que entende esta lei que não o protegeu para ter um cancro? Ou acha que a vida, ou Deus, seja o que for, tem um cancro destinado para si? Mas não tem nem dúvida, ou seja o que fosse, eu teria que passar por este caminho, porque quando me vi no hospital para tomar o meu primeiro banho, e que de repente uma pessoa de dois metros por um de largura me pega nos braços e me coloca debaixo do chuveiro, em que eu não conseguia mexer um dedo, eu vi o quanto que era pequeno. E é isso que eu quero passar para as pessoas. A minha vida inteira foi dizer que eu sou um homem de fé, de esperança. É verdade. Eu vim aqui as primeiras vezes, não me importa se uma vez foi bem tratado ou maltratado, o que importa é você fazer a sua tarefa, você fazer aquilo que tem que ser feito. Então eu passei por esse caminho, e eu lembro quando as dores vinham muito grandes, quando faltavam quatro dias para entrar no bloco de operação, porque foram três operações seguidas, eu tenho sete cortes aqui no corpo, em que eu fui no médico, porque eu queria encontrar um médico que fosse um homem... E foi no Brasil. Sensível, sim, um homem altamente sensível, mas um homem de Deus. Um homem que soubesse que nós protegendo cada célula do nosso corpo, cada neurônio que nós temos, eles também são alimentados. O que você come, o que você fala, o tom que você fala com todo mundo. Você pode ser a pessoa que pode ter tudo, mas não humilhe quem não tem. Há uma série de coisas em conjunto, esse trabalho é muito amplo, é muito complexo. E eu lembro então, quando eu tomei esse banho, eu chorei de emoção, de tristeza, porque a dor era tanta e as pessoas que estavam comigo, tive algumas pessoas que estavam diretamente ali comigo, disse assim, mas por que é que você faz tudo tão resignado? Me perguntaram mais ou menos o que o Luís falou para mim agora. Você é um homem a vida inteira que cantou no palco, sempre deu o teu testemunho, por que é que você tem que passar por isso? Exatamente isso. Porque a fé é o exercício. É muito fácil agradecer a Deus quando a mesa está farta. É muito difícil quando se divide o que não se tem. O Bartolial, falou agora daqueles que estavam consigo. E eu sei que a sua família esteve sempre consigo e também se reencontraram no amor nesta doença, porque esta doença, o cancro, não se vive sozinho, vive-se também com todos aqueles que estão connosco. Veja bem, eu vou sempre para o nono andar do Hotel Samaritano, que graças ao doutor Renan, é um doutor filho de português, dizemos que temos que salvar nosso ídolo. Mas ele faz isso para todos os pacientes. Então, dos nove que tinha lá, sete foram embora. Sete partiram. E chegavam as notícias todo dia. E eu que normalmente vou a hospitais, como todos nós artistas, vamos cantar, e de repente eu começo a receber até a filha do Nelson Eddi. As pessoas indo lá com o seu violino, outro com o seu violão, cantaram para mim. E então, o outro lado da moeda, eu falei isso uma vez para o Roberto Carlos. Quando morreu a Maria Rita, quando a Maria Rita foi embora, a mulher do Roberto Carlos, e ele, na missa do sétimo dia, eu disse-lhe exatamente isso. Roberto, você teve tudo, você é um rei, você tinha que conhecer o outro lado da moeda, senão você ia embora sem saber o outro lado como ele existe. Então, aí você se fortalece, aí você ganha um anticorpos, você ganha uma esperança muito maior. Quando eu me vi subindo aqui na nossa TAPER Portugal, para ir para o Canadá e Estados Unidos, eu entrei para o elevador, onde é que vai o Ketrin, porque eu não conseguia andar. Não conseguia subir as escadas. Não, não conseguia fazer nada. Roberto, quando soube do diagnóstico, qual foi a sua reação? É logo a resignação, é logo o pensar, porque não eu, porque a maior parte das pessoas diz, porque eu. Aconteceu uma coisa que... É porque cancro, cancro é uma palavra assustadora. É a palavra... Para a maior parte das pessoas. Há gente que morre no ato. Exatamente. Porque há muita gente que morre que está de pé também. Porque desiste, morre estando viva. Exatamente. Assim na sentença ali, não é? Exatamente. Quando foi diagnosticado, que era exatamente o melanoma do sol, essa coisa toda, e esse médico, o Dr. Renan, ele disse para mim assim, tira a roupa. E até eu brinquei com ele. Falei, o senhor está mal intencionado, sempre a esse lado de humor. Entendeu? Estava surdiando. Fui aqui no seu consultor, chamando a tirar a roupa. E aí então ele falou assim, tudo bem, quer que eu tire? Tira tudo. Oh, toma, o tira tudo representa tudo mesmo. E ele então pegou uma caneta azul e pintou os lugares duvidosos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Mas tinha sinais, era? Sinais duvidosos? Eram aquelas pintas... Manchas? Aquelas manchas que ele desconfiava que poderiam por baixo ter alguma coisa. E eram? É. Três eram. E você nunca desconfiou desses sinais? Não, porque eu sou todo pintadinho. Eu sou muito clarinho, eu sou muito branquinho. E aí tem sardas e tudo. Então, tem muito sarda, tem muita coisa toda. Ele quando viu, falei, meu Deus, você não pode nem ver o sol na frente, você não vai para o sol. E aí então, para o outro dia, eu fui, de uma vez só, eu tirei sete sinais. E aqui então, na panturrilha, eu tirei um, mas depois de um mês, depois de cicatrizar, ele foi ver, era uma coisa pequena, tem que abrir de novo. E aí é que há um corte aqui que quase atravessou a perna. Foi um corte maior, tive que ir mais profundo. Mas quando recebeu a palavra? Quando recebeu o diagnóstico? Quando recebeu o diagnóstico, eu vou dizer aqui exatamente o que eu disse. Deus entregue em tuas mãos como me entreguei sempre. É muito fácil entregar os problemas para ti. Eu sei que nós temos que resolver. Mas quando nós somos visitados por dossiês que nós não conhecemos, nós temos que consultar o nosso pai, seja ele carnal, seja ele espiritual. Cuida de mim e me dá forças para que eu possa passar por todos os caminhos que tenho que passar. Ali eu vi que havia um longo caminho. Como é que fala com Deus? É através da oração ou é assim, tu cá, tu lá? É muito importante o que você perguntou, porque muita gente perguntou isso. Sra. Roberta, você fala tanto em Deus que parece que você é amigo dele. Claro que sou, como você é, como todos nós somos. Você pode e sei que você não fala muito em Deus, mas o que vai marcar é as tuas atitudes. As atitudes são maiores que as palavras. Você fala bonito, mas só faz coisa feia. Então não adianta nada. E muitos desses andam na igreja todos os dias. E não, todos os dias, está tudo bem, oferecendo coisas, sabe? Então é de suma importância quando essa palavra tomou conta de mim. Eu lembro que eu fiz um show logo em seguida. E quando entrei no palco, só percebi, em cima do palco, faltou a minha voz. Mas faltou. Uma coisa impressionante. Foi o show que ele tinha que sair por alguma coisa. E refletiu no meu estado de espírito em que eu fiquei sem voz. Talvez um dos melhores shows, porque as pessoas perceberam o sacrifício que eu estava fazendo para ficar ali. Porque foi logo no início. No início da apresentação começou tudo isso. Então quando nós, quando fui no consulado tirar o visto, eu mesmo, eu tive que ir lá, chego lá de cadeira de roda e essa posição. O primeiro show que você já fez comigo, Luís, lá no Porto, para as avós, há dois anos, quando aconteceu isso, eu fui sozinho. Não tinha outros artistas, eu tenho sozinho. E aí o Rodrigo, todo apavorado, o meu filho disse assim, pai, não dá, eu tenho que entrar e falar qualquer coisa. Eu falei, filho, nunca se diz qualquer coisa. Ou se diz alguma coisa para se o ver, ou não se diz nada. E ele falou, mas meu pai, todo mundo pensa que você vai chegar aqui, as pessoas vão ver. Eu não sou bailarina, sou cantor. E vou cantar. E está tudo certo. E as pessoas vão dançar. Então essa força interior é que ela tem que ser consultada. Na quarta música estava todo mundo, Roberto, Roberto, porquê? Porque o que eles conhecem do Roberto Leal, a música e tal... E houve uma comunhão de energia. Houve uma comunhão de energia. Mas quando eu me vi nos aeroportos de Toronto para Montreal, do lado de lá, envolvido com as mesmas pessoas deficientes, eu tive que pensar tanta coisa. Eu tive que ir tão longe, tão longe. Ou eu acredito em tudo que eu acreditei, ou eu desisto de tudo. Porque eu estava invertendo. As pessoas que normalmente se sentam para que eu cante, dance, eu estava exatamente ao contrário. As pessoas estavam do lado de lá, de pé, tudo direitinho, e eu estava sentadinho aqui. Eu tomava uma injeção. Quando eu levantava, a cavalar deste tamanho, porque a dor era tão grande, porque eu passei do tempo, eu não quis ir embora para o Brasil. Um agradecimento muito especial à dona Isabel Bryan, à doutora Isabel Bryan, aqui no Hospital da Luz, porque eu fui lá porque achava que estava com a dor ciática, entendeu? Aí a pessoa fez um diagnóstico, tudo, não, não, a coisa não é bem assim. E eu já vinha com ordem que já tinha tomado, estava tomando um remédio chamado ninvolumável, que depois veio outro remédio que se chama pininvolumável. E eu então faltava, já se passava, em três dias eu não achava esse remédio aqui em Portugal. Não é que não achava, nós tentamos um caminho que não era o caminho certo. Aí eu fui lá por causa do nervo ciático. E aí a pessoa, o médico fez uma entrevista comigo, falei assim, espera um momento. Daria dez minutos, voltou e falou assim, eu tenho ordem da doutora Isabel Bryan, para fazer tudo o que você precisar. Eu entrei numa crise de choro, de emoção, porque eu fui lá por uma coisa, mas no fundo era a única forma, porque senão eu tinha que ir embora para o dia seguinte. Aí eu não podia fazer o choro, nem aqui, nem lá fora. Mas aquela busca para um remédio veio exatamente o outro de fundo, que era o que eu precisava. Ó Roberto, mas esse choro era de emoção ou era de desespero, de dor? Não, de emoção, porque eu estava tendo a resposta. Eu fui procurar uma coisa... A necessidade da resposta. Isto, porque o seguinte, se não houvesse esse remédio chamado nivolumável, eu tinha que ir embora, porque já havia uma semana, já passava uma semana do prazo. E eu falei o máximo, o máximo era cinco, seis dias. E alguma vez lhe esconderam alguma coisa? Porque eu sou da opinião, claro que isto é muito fácil quando se é saudável, quando não se tem um problema de saúde. Eu sou da opinião, isto depois depende das pessoas, que é em sabendo o que se tem, luta-se, as armas com que podemos lutar são outras, não é? Alguma vez esconderam alguma coisa em relação ao seu diagnóstico e ao problema do cancro? Eu perguntava, eu perguntava, esse, o médico comanda a equipe técnica, é uma pessoa muito especial e é muito importante isso que eu vou falar agora. Eu, quando comecei a sentir o sintoma, eu falo uma coisa, eu não fixei só com o médico, eu fui em todos os hospitais de São Paulo, quase todos os hospitais, principalmente os especializados da patologia que eu tinha. Sim, muito bom. Muito bom. E os três diretores falam assim, Roberto, nós temos que remover a sua vista direita. E eu disse, mãe, se você matar, ela nunca mais estará à vida. Porque o melanoma afetou a vista direita. Foi, foi exatamente, foi na panturrilha, na coluna, no final da coluna. Testizou. E aqui, que é a vista direita, não se vê nada. Perdeu a visão? Perdi a visão, eu não vejo nada. Mas acontece que aí eu comecei a ver com os olhos da alma e eu comecei a perceber que todo mundo fala assim, mas a sua vista à esquerda parece de um menino, você até é um, e não chega nem a um vírgula seis, a um vírgula seis de mil pibes. Então você pode, está tudo. Então eu fiquei, é cuidando dessa. E dei para que eles cuidassem dessa. E eu lembro de que o meu momento mais desesperador dentro do hospital foi o seguinte, foi quando faltava cinco dias que eu tive uma infecção hospitalar. E aí eu enchei todo, e aí eu vi pela primeira vez o meu médico torcer o lábio. E nessa hora, um vai para lá, o parente já não fala mais com você, porque não quer tocar no assunto, porque emocionalmente está tomado pela dor. O Rodrigo não aguentou, porque é artista, nós somos todos emoção. Então, o meu menino mais novo, estudava fora tudo, foi tudo lá para casa, a minha filha voltou da Austrália, que também está lá, tudo assim, e eu então disse para eles uma coisa que eu vou dizer aqui. Os filhos, não se preocupem. Todos nós estamos catalogados no livro da vida. Nada acontece por acaso neste mundo. Isto foi sempre o meu pensamento. mesmo em Val da Porca, aquela simples criança, de que muitas vezes passávamos necessidade, quando se dividia uma sardinha para três, e quando o meu pai nos tocava o toque do bandolim, ele nos fazia dormir, não nos fazia dormir, ele fazia com que nós tivéssemos condições de dormir com felicidade. Foi uma coisa que sempre falou lá em casa, sejam felizes. E o meu pai sempre foi um homem desses muito especial. E eu lembro, e eu lembro que quando eu estava no navio, é importante que se diga, eu nunca disse isso, eu sabia que eu levava a música portuguesa para o Brasil. Eu vou levar a música portuguesa. Não é possível. Se Portugal descobriu o Brasil, como é que no lugar maior contingente de língua portuguesa, e não se escuta uma música portuguesa, não se escuta uma notícia de Portugal. Que irmãos somos nós? Que irmãos somos isso? Para que descobrir se não se ama o que se descobre? Então para que se descobriu? Eu entrei com essa força, mas aí já é essa força da qual estou falando, que todos nós temos. Roberto Leal, falou aí de notícias, e com certeza que das partes mais difíceis foi ler determinadas notícias no meio deste processo todo. Como é que se lida? Ignora-se? Não. Não se pode ignorar. Antes, pelo contrário, se tem que estar muito atento. Mas também tem que ir buscar todo o seu equilíbrio. Essa pessoa, que é o Geraldo Luís, que me entrevistou no Brasil, ele ficou um ano me ligando todo dia, e ele queria ir lá para casa, e eu disse, não vem. Eu tenho abertura para poder dizer isso, porque somos muito parecidos a nível de pensar na vida. Não vem. Então não era que eu queria ir para a televisão manquitolando, não era a vaidade que estava falando, é que desde que eu fui a primeira vez na televisão, eu sempre falei do amor maior. Eu não posso agora ir para a televisão e dizer que não há cura. Eu não posso ir para a televisão e desfraudar toda essa fé de pessoas que acreditam, quando eu falo, que nós podemos inverter a nossa situação, que nós podemos inverter qualquer situação, porque as células falam, os nossos neurônios falam, tudo aqui dentro falam. E nós temos muitas coisas mortas dentro de nós. Nós somos um pedacinho do vizinho que diz que você não tem jeito, nós somos um pedacinho de um primo que diz que você foi mal nascido, nós somos um pedacinho de alguém que diz que você não é perfeito. Tem pessoas nos apontando defeitos o tempo todo. Nós somatizamos tudo isso. Somatizamos tudo isso. Então levamos às vezes... Mesmo inconscientemente. Sem dúvida. Aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando na sociedade. Mas então não podemos deixar que isso entre. Então, claro, eu tenho, por exemplo, dois irmãos homossexuais, dois sobrinhos homossexuais. E se não fosse essa força e esse pensamento, essas pessoas eram marginalizadas dentro da família. E eu peguei nessas duas pessoas, trouxe para a minha casa. Exatamente. Por exemplo, isso não é defeito? Isso não é problema? Não. Problemas são outras coisas. Pois são. São pessoas doces, são pessoas leves, amorosas, são pessoas inteligentes. E têm a vida que querem ter. É a vida deles. Qualquer um. É a vida deles. É a vida deles. Não prejudicam ninguém. Ninguém. Não prejudicam a vida dos outros. E nós fazemos essa sentença todos os dias. Estamos aqui, já vamos, sabe, falamos mal do outro, mentimos o tempo todo. Nós não podemos fazer isso. Mas quando lê, por exemplo, um título a dizer, Roberto Leal, porque era aí que a Maria queria chegar, penso eu, Roberto Leal escondeu um canco durante dois anos, como se você tivesse que propagandear o que quer que fosse que vai na sua alma. Como é que lida com este tipo de imprensa e de títulos? Ficou chocado, ficou magoado ou passa por isso? É, o primeiro meu agradecimento a vocês pelo tratamento que me deram. Entrando nos intervalos e sendo nos intervalos, ninguém me viu me arrastando. Claro. Isto foi um respeito, porque se eu tivesse que fazer, o faria. Senão não estava na televisão naquela fase. Mas eu acreditei que eu ia ficar bom. Então eu disse, vai ser muito bom para todas as pessoas saberem que há solução para todos os nossos problemas. Esta foi e está sendo a minha maior alegria. Tanto é que a TVI queria fazer um direto, ou o Luís de Rocha ia lá ao Brasil, ou eles colocavam um caminhão de externo via satélite e vamos lá. Pensámos nessas alternativas. Eu lembro. Aí quando eu falei com o Ricardo, eu vou aí, mas você vem. Eu vou aí. Porque só o fator de eu ir aí já demonstra que eu estou em condições de poder viajar. Uma viagem de 10 horas. E nós agradecemos muito por isso. Entendeu? Senão nós não podíamos estar fazendo isso aqui, nós não podíamos ter feito a chamada que vocês fizeram ontem, que eu vi aliás muito bem cuidado, tanto a peça que vocês fizeram durante a tarde, como foi depois aquela peça no telejornal. Foi cuidando como tem que se cuidar. Com dignidade. Com a dignidade que todos nós merecemos. Exatamente. Agora, lógico que eu não posso garantir, nem eu nem ninguém pode garantir. Mas então, me peço desculpa só para tentar perceber todo este processo. É um processo que o Roberto, que você viveu, consigo, com os seus. Portanto, o público, nem o público brasileiro, soube disto. Não. Porque eu só falava e disse aqui no seu programa. Eu tenho uma pequena lesãozinha aqui, eu falava só. Eu tenho aqui uma pequena lesãozinha, por isso que eu não tiro o óculos. Exatamente. Está entendendo? Eu lembro-me. Só agora é que percebi. Exatamente, mas eu já não enxergava. Mas eu disse, mas isto tudo vai ser ultrapassado. Se eu falar antes, eu mato muitas pessoas comigo que estão fazendo os seus tratamentos. Eu pensei naquelas pessoas que morrem nos hospitais, que morrem nas ruas e também morrem em tantos os lugares do mundo, de tantas vicissitudes que a vida nos vai colocar. Então, pelo menos, eu disse, eu vou fazer o que eu acho que eu aprendi, que é acreditar naquilo que é a justiça divina e a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens é muito a seu favor. Se lhe convém, se lhe convém, ele defende. Se não lhe convém, ele também muda de ordem. Roberto, eu vou só fazer aqui uma curta pausa, que eu tenho que ir ali, vejo ali o Rui, tenho que ir dar um recadinho. Portanto, é um momento publicitário. Mas logo a seguir, prepare-se. Porque vai ter uma surpresa. Porque para além da Márcia, dos seus filhos, das suas netas, há muitas pessoas que lhe querem dar um abraço. Com licença. Ora viva, ora viva Rui, vamos lá falar. É muito inspirador este vídeo. Então não é? Muito inspirador. Isto é uma aprendizagem. A força deste homem. É uma aprendizagem de muitos anos, mas o que eu mais admiro no Roberto é que tudo isto que ele nos está a dizer agora não é porque teve um cancro durante dois anos. É porque isto faz parte da sua coerência de vida. Este discurso casa perfeitamente com tudo aquilo que eu tenho ouvido ao Roberto ao longo da sua carreira profissional. E faz-me lembrar também que é que de facto sem saúde não há nada. Vamos falar dos ómegas. São importantes à nossa saúde. Três, seis e nove. E cada vez mais se tem essa noção, se falar com um médico, um nutricionista, certamente se aperceberá das grandes vantagens que estas substâncias têm na sua saúde, os ómegas. Se não sabe bem de que é que se trata, eu vou, em linguagem simples, tentar passar essa mensagem. Há as gorduras más, que é por exemplo o molculesterol, os triglicéridos, que convém não ter com valores muito altos no nosso corpo. E para contrariar... E que tem a ver muitas vezes com as gorduras saturadas, que nós ingerimos na alimentação. E depois há os óleos gordos e essenciais, que combatem, ajudam a contrariar o peso das gorduras más. São as chamadas gorduras boas. Estas, sim, convém ter no nosso corpo em grande quantidade, para ajudar a evitar riscos em áreas que são muito importantes. Aliás, estes dos científicos que falam dos benefícios dos ómegas. Inicialmente havia muitos estudos na Alemanha, nos Estados Unidos, agora também em Portugal começam a surgir. Olha, eu falei em áreas fundamentais, a função cerebral, tudo o que tem a ver com as doenças degenerativas, a área cognitiva do nosso corpo, a visão, cá está. Especialmente aqui o ómega 3 é muito importante. E o coração. O coração é, por excelência, o órgão principal do nosso corpo. Muitos outros dependem dele. E as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal. Por isso devemos tomar uma cápsula por dia, logo ao começo do dia. Eu já tomei. E que faz toda a diferença. Uma cápsula destas vai ajudar, claro, em conjunto com a alimentação e com o exercício. Tenha sempre isto de presente, que é muito importante, mas vai ajudá-lo muito a diminuir o risco de ter problemas no coração, no cérebro e na visão. Cabe-lhe assim tomar essa decisão. Lutar agora em 2019 com todas as suas energias pela sua saúde. É a prevenção que nos ajuda muito para que depois não tenhamos que lutar contra os problemas reais. E para realmente comprar o ómega gold só há uma via. É através do 808-2020-26. Não há outra forma de adquirir uma embalagem ou duas, melhor dizendo, de ómega gold. O que há vantagens em comprar duas logo de uma assentada. Ao comprar duas embalagens através do 808-2020-26 tem aqui um grande presente. Que enquanto houver stock será oferecido. É esta primeira de uma coleção de cinco facas que está ao seu dispor e que vai embelezar a sua cozinha e que vão ser muito eficazes na lida doméstica, na lida culinária. Pode colocar lá aqui neste suporte que também é oferecido. É também oferecido para quem compra duas embalagens de ómega gold. Portanto, recebe a faca, a primeira, e o suporte. Se só encomendar uma embalagem, os 30 primeiros apenas recebem a faca. Mas se quiser o suporte, tem mesmo que encomendar duas embalagens e ele só é oferecido com a primeira faca. Cabe-lhe assim tomar esta decisão. Lute acima de tudo, acima de tudo pela sua saúde. E para isso ligo já 808-2020-26. Até amanhã, Rui. Até amanhã. Bom, a conversa com o Roberto Leal, que já tem aqui o último trabalho. Ou arrebenta a festa, mas o novo trabalho sairá neste ano de 2019. Exatamente o que eu compus nesta fase. Tem tudo a ver com este momento, mesmo porque a sua atualidade é o seu diário. Eu quero falar do dia de hoje. E é exatamente o que eu vou fazer. Vou fazer a estreia. Através dos temas. São isolados, porque o disco ainda não está pronto. O disco só vai sair entre abril e maio. A partir do momento em que os portugueses souberam daquilo que se estava a passar consigo, e portanto, neste momento podemos dizer que está tudo bem, que está tratado, não é? Sim. Há um dossiê, há um dossiê que ainda não está nas nossas mãos. Quem tem esses melanoma todos, tem que estar muito mais atentos. Claro, claro. Nos exames, essa coisa toda. E aqui eu estou fazendo as outras coisas que eu já superei. Agora este dossiê está nas mãos de quem estavam os outros. Muitos portugueses certamente que ficaram muito preocupados. Têm chegado mensagens, eco da preocupação dos portugueses? Não, é impressionante. Isso começou no avião. Isso começou desde agora. Quando eu entro no avião em São Paulo, em Guarulhos, eu sei que tudo vai correr bem, porque você é um homem de Deus. Isso são essas coisas, tudo assim. Vamos, Deus é que sabe. Sabe que vai entrar um amigo seu, que eu diria improvável se não conhecesse a história que antecede este reencontro. Um amigo seu vai entrar por aquela porta, fez questão de estar aqui em direto para lhe dar aquele abraço. Pois que entre. Um abraço. Aplausos Aplausos Olá Bruno Bruno, senta aqui E se não tivesse visto que é o programa de televisão eu diria que isto era uma amizade improvável contudo não é de todo Agora com ele já mudaria a conversa Eu diria assim Tem aqui um cabelo meu Fica mal Vou levar um cabelo teu para o Brasil É um grande amor Agora é o seguinte Já cuidaram da funilaria O bate-chapa já arrumou tritinha e agora estou arrumando As coisas tu arranjas para chamar a atenção É óculos Mas contigo tem que ser essa conversa Mas estás bonito Não estou? Está com um casaco a gocha Ia dizer isso Ia reconter Desculpa interromper mas há pessoas que podem não perceber bem esta relação Foi um dos meus programas de televisão preferidos O último a sair E mostrou uma capacidade e uma forma de estar de Roberto Leal que muitas pessoas não tinham conhecimento Foi uma descoberta Bruno? Sim, foi uma descoberta mas aí é um ato de grande generosidade e de inteligência do Roberto Porque ele tinha tudo para dizer que não Era um risco muito grande Claro Fazer pouco ou desconstruir a imagem que os portugueses todos tinham dele E ele aceitou isso Não é fazer pouco é desconstruir É completamente diferente Verdade E só funcionou porque o Roberto assumiu isso a 100% Porque se fosse ali um meio termo entre Agora brinco um bocadinho e agora não Eu acho que não funcionava E porquê quiseste vir dar este abraço Bruno? Por várias razões Porque gosto muito do Roberto Porque tinha muitas saudades dele Porque a verdade é que há dois dias tinha falado com o filho dele porque estava preocupado com o Roberto Também foste surpreendido não com a notícia? Fui, fui surpreendido sim E como estava preocupado falei com o filho do Roberto E pronto E fui sabendo notícias por aí Portanto foi uma grande coincidência Falei com o teu filho há dois dias Você sabe que depois que eu fiz esse programa Eu fiz 6 comerciais As pessoas descobriram o novo Roberto Leal E o Bruno O Bruno é muito generoso Porque ele podia muito bem encurtar os meus As minhas participações Ao contrário ele aumentou Quando ele percebeu que eu poderia dar conta do recado Ele foi aumentado E ele contava-me as coisas E eu disse Olha eu não podia fazer isso assim do meu jeito Porque eu não posso Ele tinha uma Um papel que eu tinha que fazer Que eram 3 pessoas que iam cumprir uma promessa em Nossa Senhora de Fátima Então iam todos ensanguentados de joelhos não sei o que E eu falei assim Não podia contar diferente E ele disse Diz lá como é que tu queres falar Não eu a dizer assim Que iam ajustes Que eram os 3 pastorinhos Olha o que ele fez E então A irmã mais velha Está na frente Distancia-se um pouco E nós ficamos para trás E de repente E de repente então Ela começa a dizer assim Estou vendo uma luz Estou vendo uma luz Estou vendo uma luz E nós então atrás falamos assim É um milagre Isto aqui é um milagre Isto aqui é um milagre E não percebemos que aquela luz era de um Opel Corsa Não é bonito É lindo É lindo É lindo É lindo Olha, lembra-se da nossa brincadeira de muitos anos Menino que luz Menino que luz Menino que luz Então, mas ali já foi preciso E foi exatamente Usar o que ele acabou de falar O que nós estávamos falando há um pouco No segundo dia No segundo dia Quando todo mundo Foi gravar E todo mundo tirando as camisas Seus corpos sensuais Aquela coisa toda Eu falei Meu Deus, o que é que eu vou fazer para lá? Eu nunca desabotuei o terceiro botão Tu tiveste em tronco nu Em tronco nu Exatamente Grande momento E como é que eu falo? Grande que tal? Grande que tal? E aí então Eu fechei-me o meu camarim duas horas Aquele dia eu não fui E eu falei Aqui eu também não faço muita falta E aí eu fiquei lá no meu camarim Orando sozinho E alguém disse para mim assim Seja ator O ator pode tudo O Roberto Leal é limitado O que é que disse? Ele é maravilhoso É um provocador maravilhoso E super inteligente Grande Bruno Obrigado Vamos escutar-te então Vamos escutar uma música lindíssima Que diz o seguinte Cura senhor E entretanto forte aplauso ao Bruno Nogueira Que esta manhã Quis estar a abraçar o seu amigo Aí pode ser Agora é que há Aplausos 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 Vamos Jesus Passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor A me embalar Cura senhor Cura senhor Onde dói Cura senhor Vem aqui Cura senhor Onde eu Não posso ir Cura senhor Vem aqui Cura senhor Vem aqui Cura senhor Cura senhor Vem aqui Onde eu Não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer E sabes que a espada da dor entre em meu ser Tu me carregas nos braços, leva-me pro teu abraço Sinto minha alma chorar junto de ti Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Cura, Senhor, Cura, Senhor Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Tantas lembranças eu quero esquecer Deixo um vazio em minha alma, em meu viver Toma, Senhor, meu espaço, Senhor Te entrego todo cansaço Quero acordar com tua paz A me aquecer Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Cura, Senhor, Cura, Senhor, de dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Cura, Senhor, o que é que queres deixar como mensagem aos portugueses que gostam tanto de ti? Se é que eu posso deixar uma mensagem Eu quero cantar em Portugal Porque é Portugal que eu canto pelo mundo Mas antes de cantar no mundo Eu quero cantar e levar o Portugal de hoje Que é o mesmo, o de sempre, da minha alma Vamos escutar então o segundo tema O segundo tema que é Bate com fé Bate com fé Obrigado Muito obrigada, Roberto Diel Obrigado a vocês pelo carinho Foi uma honra recebê-lo Uma salva de palmas O Bruno já foi? O Bruno já foi? E a gravar ao amor? O Bruno já foi? Fui à Senhora da Saúde para cumprir uma promessa. Fui à Senhora da Saúde para cumprir uma promessa. Bate, bate a mão, bate, bate o pé, bate, bate, ola, rimolante, bate, bate a mão, mas bate com fé, passa como eu, assim é que é. Deus deu-me a graça pedida, e deu-me esta voz a mim, Deus deu-me a graça pedida, e deu-me esta voz a mim, Deus deu-me a graça pedida, e 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 deu- Eu assim é que é Quando lembrei do meu pai Meu santo ambrócio querido Quando lembrei do meu pai Meu santo ambrócio querido Na dor que vem e vai Também estavas comigo Na dor que vem e vai Também estavas comigo Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate Bate, bate, bate o lar e lá dentro Bate, bate a mão Mas bate com fé Bata como eu, assim é que é Bate, bate a mão Bate, bate o pé Bate, bate, bate o lar e lá dentro Bate, bate a mão Mas bate com fé Bata como eu, assim é que é Grande Roberto! Obrigado Obrigado Estava ali a Francisca a dizer Foi o melhor programa que ia ter arranjado para hoje Tão querida a nossa Francisca E é lindo E é lindo Tchau, tchau!